E aí pessoal, tudo de boa? KGMS falando aqui galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um vídeo de o Guilherme aqui, mas antes de qualquer coisa, não esqueça de deixar o seu like, seu compartilhamento pra me ajudar na divulgação e principalmente na produção de mais vídeos como este, beleza? Bom pessoal, já se inscreve no canal, botou o vídeo logo abaixo e clique no sininho pra receber as notificações. Cara, enquanto eu tô produzindo o enredo com spoilers do Red Dead Redemption, afinal o 2 vem aí, então eu tenho que deixar vocês bem atenados para o 1. Inclusive quem quiser me ajudar nessa série, que é o enredo com spoilers, que virou a série central do canal, que eu gostei muito de fazer e tô precisando de um feed bacana lá, então quem puder me ajudar, clica no link da descrição ou clica no card aqui em cima, cara. Se você se interessar, eu já fiz a história de vários games, inclusive o God of War e o Homem-Aranha, beleza? Bom, pessoal, vocês podem ter reparado que eu não fiz o vídeo da banlist, né? Cara, eu não tinha muito o que falar na banlist, sabe? Porque não aconteceu o que eu queria, que era o Firewall Dragon banido. Eu fiquei muito revoltado, eles baniram o Goblin, eu gostava do Goblin, cara, eu gostava do Goblin, era muito melhor eles ter banido o Firewall Dragon pra acabar com os combos insanos, mas eles decidiram banir o Goblin, que é o que eu combava pra fazer pra invocar o Invoked, né? Pra fazer um campo com o Cyber Dragon que também envolvia o Merkaban. Mas depois que eles tiraram o Goblin, eu não jogo de Invoked... Eu gostava do Invoked de Cyber Dragon, né? Mas agora que eles tiraram o Goblin, não é possível mais jogar de Invoked de Cyber Dragon. Na minha humilde opinião, o Cyber Dragon ele é um deck melhor puro, sem o Invoked, né? Então, é por isso aí que eu não tenho Invoked aqui, né? E outra coisa é que eles baniram o Goblin relevante, liberaram o Stratos e o Hero tá fazendo alguma coisa, né? E... Não sei se o Hero vai aparecer muito, mas já vi, já peguei vários aqui no Dueling Buck. E... O que é mais de relevante, cara? E liberaram a... Limitaram a Honest Drones, né? A Honest Drones e liberaram a Super Polimization, que é uma carta que eu acho que ela vai ser muito usada no Thunder Dragon. Essa carta é muito boa no Thunder Dragon, cara. Ela é muito boa, porque... Se eu não me engano, a fusão... A fusão do Thunder Dragon... Deixa eu olhar aqui pra nós. Ela... Ela exige um Thunder Dragon, não é? Quer ver? Um Thunder Dragon. E o nome dele aqui é Thunder Dragon. Então, é... Opa, calma. Não. Ela exige o Thunder Dragon, né? Calma. Esse daqui... Não. É. Você pode usar a Super Poli pra invocar o Dragon Lord, cara. Cara, a Super Polimization vai ser uma carta que vai dar... Que vai ser muito boa no Thunder Dragon, né? Na minha opinião. Eles têm a fusão específica deles, mas eu acho que a Super Polimization é uma carta que, assim, que ela ganha jogo. Então, eu acho que uma cópia aí vai ajudar alguém. Bom, cara, o Cyber Dragon, ele é um deck que tem muito potencial. Muito, muito potencial. Eu acho que o Cyber Dragon é meta no nosso... No nosso formato atual. Até mesmo quando... Depois do Thunder Dragon pelo seguinte, cara. Ele tem uma match muito boa contra todos os decks do meta. E eu acho que a pior match pro Cyber Dragon... Lembrando, galera, é a minha opinião de já ter jogado muito com o deck. Então, cara, eu tô jogando o Cyber Dragon de... Cara... O Cyber Dragon, eu comecei a jogar com o deck quando eu parei de jogar... Quando eu fiz o vídeo do Golki. Não, na verdade, bem antes do vídeo do Golki, cara. Quando eu fiz o vídeo do Sky Striker, eu já tinha... Eu já não tava jogando de BL, eu já tava começando a jogar de Cyber Dragon. Tô jogando com o deck já tem meses. E eu cheguei nessa lista aqui, né? Bom... Outra coisa que eu queria comentar é que o Cyber Dragon, cara, ele tem uma match boa. Muito boa contra os decks, na minha opinião. O Cyber Dragon, a pior match dele, assim, na minha opinião, é o Alter Gay, o Alter Geist. Quando o Alter Geist começa, realmente é uma match complicada. Porque você vai ficar... Você vai ficar tomando trap e não tem... Como é que fala? Não tem Twin Twister no main deck. Porque o Alter Geist, ele não é um deck que tava aparecendo... Não tá aparecendo tanto. E aí eu decidi não colocar a Twin Twister. E até porque a Twin Twister, ela é horrível contra... Ela não é boa na Miho. Ela é horrível contra o Golki mesmo. Ela não é bom contra o Hero. Então, eu preferi não colocar a Twin Twister. Eu gosto da Twin Twister contra o Sky Striker. E o próprio Alter Geist. E, cara, e o True Draco. O True Draco tá voltando. E o True Draco também não é uma match boa pro Cyber Dragon, né? Mas, é... O que eu acho que o Cyber Dragon vai ser meta, minha opinião, é que ele tem uma match boa contra os decks meta, sabe? Qual que é o melhor deck atualmente? É o Sky Striker, né? Até o Thunder Dragon chegar. Então, Sky Striker, Thunder Dragon, vai ser os dois decks que eu acho que vai dominar. E o Cyber Dragon tem uma match muito boa. Principalmente contra o Thunder Dragon. Por que que o Thunder Dragon faz? Ele invoca a fusão cabulosa que dá uma de mistake e pronto. Ele não tem jeito. O jeito do Thunder Dragon defender essa fusão é usando o próprio efeito da fusão. Só que o Cyber Dragon, cara, você invoca um Cyber Dragon você obriga o cara a dar a resposta. Por quê? Porque a existência do 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 é muito é muito muito boa, sabe? Essa cartela tira o Thunder Dragon que está na na Extra Monster Zone. Geralmente, a maioria das vezes o Thunder Dragon que finaliza ele está lá, entendeu? Então, também o Cyber Dragon ele tem ele tem maneiras de ter acesso a Kaiju o próprio ele exige muito ele exige uma resposta, sabe? Eu gosto do Cyber Dragon por causa disso Tem que tomar cuidado Porque ele é um deck que assim, ele te mata e você não vê Entendeu? Então realmente tem que tomar cuidado Ele é um deck que eu acredito que você tem que saber jogar bem com ele Porque se você fazer uma jogada errada Cara, a chance de você perder o duelo Dependendo de quem contra você está É muito grande pessoal Porque o Cyber Dragon ele tem um problema Que é... O Core por exemplo, ele é uma carta muito boa Mas você só pode usar um efeito dele por turno Então no turno que você banir ele Para invocar um Cyber Dragon E o Core e precisar dar normal do Core Para buscar uma carta Não dá, entendeu? Não rola E o Hest Eu não sei falar o nome dessa carta, Hest Eu acho que eu vou chamar ele de Hest Ele é muito bom, ele é uma carta muito boa Mas ele só busca Cyber Dragon do deck Ou do cemitério, cara Já vi vários jogadores usando o Hest Para buscar o Core Do deck Ou o Vier Mas não Do deck mesmo Você só pode buscar o Cyber Dragon Não pode buscar qualquer Cyber Dragon Porque ele não fala Cyber Dragon Monsters Ele não fala Ele fala aqui Você pode adicionar um Cyber Dragon Então ele especifica que tem que ser o Cyber Dragon E o bacana do Hest é que a Konami fez ele muito bom Porque ele busca do Grave Então se ele busca do Grave Quando você tem o Core no Grave Quando você tem ele próprio Quando você tem o Vier, por exemplo Ou o Dre Você pode buscar eles do Grave Mas do deck com o Hest não rola Mas o Hest você tributa ele E aí você já tem Cyber Dragon no Grave Para poder usar a Plante Sem falar que você ganha o Link Karibble Que já libera uma Extra Monsters One para você Beleza? E o Link Karibble também tem essa interação com o Hest Porque o Hest ele sai Assim que ele vai para o cemitério Ele adiciona uma carta Entendeu? Isso é muito incrível Porque ele vai na mão do campo Enfim É muito bom Eu gosto muito do Cyber Dragon Hest Então pessoal Cara O Cyber Dragon ele tem uma match boa Contra o deck meta Eu considero que o Cyber Dragon Ele é um deck bom sendo o primeiro E bom sendo o segundo O que eu acho bem relevante Realmente A match que assim Que não é bom ser o segundo De jeito nenhum É o Alter Gast Por quê? Porque o Alter Gast tem muita trap Aquele bichinho que fica voltando Não é nada que a porra? Enfim É o Alter Gast que fica voltando as coisas Sabe? Eu fiz a análise do Alter Gast Para vocês Vou deixar no card Que esse menino descansou os vídeos Porque bastante o que o deck faz E na minha opinião É a pior match para o Cyber Dragon É o Alter Gast Eu não sei se ele vai aparecer muito Cara Porque o Alter Gast Ele perdeu a pior match dele Que era o Gouk Então pode ser que o Alter Gast Seja um deck decente Eu considero o Alter Gast Um deck muito bom Contra o Sky Strike também Assim como o Cyber Dragon Então eu não sei Mas cara A match de Alter Gast Ela é como eu disse Se você começa Se você começa Se você começa Abre Infinity Abre Infinity Impermanence Abre jogo mesmo Porque geralmente Como é que é o primeiro turno Do Cyber Dragon Eu aconselho você sempre Em colocar para seu primeiro Coloque para seu primeiro Contra o Turu Draco Coloca para seu primeiro Não vai segundo Que dá merda Escolhe Porque se você for segundo Você vai tomar 400 Fluid Gates E eu não tenho Twin Twister E eu não tenho Twin Twister No main deck Uma coisa que eu Acho que eu vou começar Que eu já estou pensando É colocar Twin Twister No main deck E a Twin Twister Você pode descartar o Res Descartar o Core E combar por isso Então a gente tem descarte Que dá para descartar E isso é relevante Twin Twister Dependendo aí Eu até coloco Tem que ver Como é que o formato Vai estabilizar Por enquanto Eu não estou vendo Tanto Altergeist Então por isso Eu não coloquei A Twin Twister Nem o Turu Draco O Turu Draco Eu já peguei um Mas deu para ganhar Sem problema Mas O Cyber Dragon Ele não toma muito Fluid Gate A Fluid Gate Que regaça o deck Mas machuca É a Roal Imperial Order Que não deixa você Ativar Spell Eu tomei ela várias vezes Principalmente contra o Altergeist E ela assim É uma carta que Cara Sinistra É uma carta que Que não deixa você Poder ativar A Machine Duplication Que é uma carta Que estende seus combos Que inicia seus combos Não deixa você Ativar a Heave Estende Não deixa você Buscar nada Você assim Teria que Você tem que jogar Um aos poucos Assim Tentar lidar com ela Porque Ela realmente É uma carta Muito complicada Mas ela está 1 E outra coisa Cara É que o Cyber Dragon Ele é grande Cara 2 e 100 de ataque Hoje em dia É grande mano Eu já consegui segurar Muito duelo Porque o Cyber Dragon Tem 2 e 100 de ataque E ele é um bicho Que fica Tá ligado O seu oponente Tem que matar ele Então Porque o Cyber Dragon Se você está com 2 Você junta Faz um novo E o Infinity O Infinity É uma carta Completamente desequilibrada E ele é muito forte O Infinity É muito incrível Porque ele Para quem não sabe O Infinity Ele nega qualquer carta E ele rouba Um monstro Que está em modo de ataque Como material Então quando ele está Sem material Você muda um monstro Por modo de ataque E o Infinity Come ele É nesse nível Então eu gosto muito Do Infinity Inclusive eu só jogo De Cyber Dragon Por causa do Infinity Porque eu amo essa carta Mas enfim Então pessoal Eu acho que Eu acho que é isso Sabe O Cyber Dragon Ele pode ser um deck Que vai se destacar Por causa disso Porque ele tem uma match Muito boa Contra o Sky Strike Contra o próprio Thunder Dragon Que o Thunder Dragon Chega pra gente daqui a um mês Cara você vai jogar de Thunder Dragon Eu vou Eu quero muito Muito, muito mesmo Jogar de Thunder Dragon Então o Cyber Dragon Vou aposentar Vou aposentar Porque o Thunder Dragon Pode ser o deck Pode ser o deck Assim Que não fazer nada Pode ser Sei lá Ele vai fazer alguma coisa Mas cara Eu quero muito Eu quero jogar de Thunder Dragon Porque eu gosto muito Do Invoked Então o deck Que eu posso usar Com Invoked Eu estou jogando É isso aí E eu gostei muito Do Cyber Dragon Gostei bastante Um campo forte Que você faz com o deck É com dois Infinity Eu não concordo Em usar um Nova E um Infinity Pra mim A pessoa que está jogando De Cyber Dragon Então um Nova E um Infinity É completamente desequilibrada Não faz sentido O Infinity É a melhor carta do deck Estou falando sério Ele é a melhor carta do deck Porque ele é a carta Que sustenta O seu campo Se não tem um Infinity Não tem Cyber Dragon Porque como é Com o Cyber Dragon Você faz um campo Com o Infinity Ele protege o seu campo Se não tem um Infinity Não tem proteção O seu oponente Quebra o seu campo Com uma carta mágica Se ele quiser Um High Jack Uma Trap Entendeu E o Infinity Ele é muito forte Porque ele nega tudo Ele nega Monstro Ele nega Trap Ele nega Spell Ele nega Hand Trap Ele nega porra toda E a existência De Call of the Grave Que foi A2 Foi outra coisa da lista Eu coloquei ela Porque Hand Trap Tende a machucar bastante O Cyber Dragon Porque ele é um deck de combo Eu gosto bastante Que o Cyber Dragon É um deck de combo Mas é um combo Que não é inquebrável É um combo justo O seu oponente Não é que você vai fazer Um campo infinito Igual o Gol Que fazia Não Você vai fazer um campo Se o seu oponente Consegue jogar Sim O campo de Cyber Dragon Ele não é inquebrável Mas você tem que fazer O seu campo Porque o Cyber Dragon Eles não fazem nada Se você não tiver Se você não tiver um campo forte por trás Se você não invocar o Infinity No seu primeiro turno Já considera que o seu primeiro turno Deu errado O objetivo é explotar o Infinity Pelo menos desse deck Aqui na minha opinião É isso É explotar o Infinity Tirar as cartas extra Lá do seu oponente Com o Mega Fleet O TK O TK rola demais No Cyber Dragon Com a existência do Overflow Mas o Overflow Ele é muito situacional Eu não gosto da Overlord Fusion Eu não gosto dessa carta Porque ela não é buscável Você não consegue buscar ela Você tem que puxar ela Tem que dar sorte De puxar ela E ativar ela E aí assim Não tomar nada Para invocar o Overflow Claro que eu considero O Overflow É uma carta muito boa Porque ele também pode vir Com o efeito do Cyber Dragon Para quem não sabe Olha o efeito especial Do Cyber Dragon Quando ele é destruído Por efeito de casa Do seu oponente Você pode invocar Um Cyber Fusion Do seu deck Então você pode invocar O Overflow Usar o efeito dele Bater e dar o TK Entendeu Mas eu não gosto muito Da Overlord Fusion Cara inclusive Você vê aí o Photoshop Inclusive A gente só tem que usar A Overlord Fusion Porque não chegou para a gente A Cyber Lord Fusion Essa carta é boa Por quê? Porque ela é buscável Pela inguine do deck Via o Core O Core busca essa carta Se o Core buscasse A Overlord Fusion Ia ser muito boa Mas o Core não busca Ele busca A Cyber Lord Fusion Que é uma carta muito boa Eu gosto bastante dessa carta Só que ela não é disponível Aqui para a gente Assim como o Cyber Dragon Que invoca o Cyber Dragon No Grave Ele é uma carta Completamente muito boa Mas ele não está disponível Aqui para a gente A gente tem que jogar Com o que a gente tem Uma coisa que eu gosto Também do Cyber Dragon É que pela inguine dele Ele tem acesso Ao Cyber Eltening Essa carta que quebra O campo de Gouki E mesmo que o Gouki Eu não estou vendo o Gouki mais Sinceridade com vocês Mas assim Ele quebra um campo Que não era para quebrar Entendeu? Ele entra Ele entra E ele exige uma resposta Do seu oponente Ele entra muito fácil Você só precisa banir Os bichos de luz Do seu cemitério Então por exemplo Você pode usar o Ress Aí tributou o Ress Buscou o Cyber Dragon E aí se você tiver O Eltening E quiser quebrar o campo Do seu oponente Você bane o Ress Lá do cemitério E volta ele Só que não esquece Que o Ress Desculpa Que o Eltening Ele precisa Que você bana Do campo E do cemitério Se você estiver no campo Se você não estiver no campo Só bane do cemitério Mas Olha o seu campo Para ver Se você não vai Banir cartas Do seu campo Você tem que banir Do cemitério E do campo Todos Não é escolha Você tem que banir todos E é uma carta muito boa Muito boa mesmo Ela é buscável Pela Inguime do deck Eu gosto bastante Sabedragon Porque ele consegue Buscar o Kaiju Por isso que a gente Usa um do Kaiju Para lidar com Alguma coisa retardada Então por meio Da Inguime do deck Você busca o Kaiju Isso é muito bom Uma combinação Que eu não vejo Muita gente usando Mas que eu acho Completamente absurda É o Vier E o Dre Quando você abre Com uma spell De busca E o Vier Uma spell De busca E o Dre Isso aqui é Infinity É Infinity na certa É Infinity Dá pra fazer seu combo Se você não tiver o Core E o Res Cara Dá pra fazer seu combo lindo Porque quando você dá O normal do Dre Você dá o normal do Dre Trigo Vier O Vier entra O Dre torna O Vier level Level 5 E aí você pode fazer o Infinity Você só pode invocar monstro máquina Quando você faz isso Sim Você só pode Durante o turno Você vê Você só pode invocar monstro máquina Mas isso abedrago inteira a máquina Então enfim E outra coisa Isso aqui é o Infinity de graça Duas cartas Te dando o Infinity O Dre também tem aquele efeito De interação Que quando ele é banido Você pode escolher um Cyber Dragon No campo E o Cyber Dragon Pode ser destruído Por batalha Por efeito de carta Não é um efeito Que você usa muito Mas pode sim usar Ele comba aqui Com a Overflow Por exemplo Ou o próprio Cyber Dragon Nova Então eu gostei bastante Dessa interação Que foi a última interação Que eu coloquei no deck Eu queria jogar com o Vier Porque o Vier Ele estende os seus combos Porque a gente não tem O Cyber Dragon Level 1 Que envolve o Cyber Dragon Do Grey Então o Vier Ele estende seus combos Mas Eu fui e parei Pra pensar no Dre E o Dre tem isso O Dre é uma normal suma Que transforma os seus bichos Em Level 5 E Infinity na V Entendeu Eu gostei muito do Dre Eu tô gostando bastante dele Solar Jane Solar Wind Jamer Essa carta é completamente Absurda no Cyber Dragon Eu não sei porque Que alguma pessoa não usa Ela é O Cara Véi Vocês tem noção Que eu abri consola Wind Jammer Nenhum Cyber Dragon Eu abri consola Wind Jammer E Machine Duplication E meti Machine Duplication Nela Porque pra quem não sabe Quando ela entra Ela fica com 400 pontos de ataque Então ela pode ser alvo Da Machine Duplication Invoquei a outra do deck Fiz meu combo Fiz ali o novo É o Infinity O Infinity Por si só Como eu disse Ele é uma carta Que segura um pouco Então É sensacional É sensacional Eu gosto bastante Da Solar Wind Jamer Ela é muito boa Quando você é o primeiro Hand Trap Dispensa comentários 3 Ashe 3 Infinity Imperman Eu acho essa carta Completamente absurda Qualquer Fucking deck Tinha que ter 3 da Infinity Imperman Essa minha opinião Ela é a melhor Hand Trap Eu acho ela melhor Do que a Ashe Porque essa carta É completamente absurda Ela é muito forte Ela é muito forte Ela para campo Ela para efeito retardado Eu gosto muito Da Infinity Imperman Se ela tivesse Cyber Dragon No nome Puta que pariu Mas não tem Porque se ela tivesse O Core ia buscar E ainda mais Ela ia ser muito absurda Mas assim Ela é muito boa Eu gosto muito Da Infinity Imperman Eu sei que ela é uma carta Muito cara Pessoal E por causa disso Algumas pessoas não usam Porque realmente Ela é uma carta cara Mas assim No Dueling Book No Yu-Gi-Oh-Gi-Oh-Pro Caso você queira jogar Assim meta mesmo Você não joga Real Life Ou então você joga Real Life E já está tentando Providenciar a sua Impermanence Cara Usa Eu acho essa carta Muito boa Muito boa mesmo Essa daqui São as Hand Trap Que eu acho Que vai ser relevante Para o formato Tanto o formato Thunder Dragon Que vai chegar daqui Em um mês Entendeu Eu gosto bastante Dessas cartas Elas são muito boas Contra todos os decks Infinity Permit Já me deu várias vitórias Sobre o Altergeist Então assim É uma carta muito boa Uma da Cybernetic Overflow Porque se você termina O seu campo Com os Infinites E ainda consegue buscar Essa carta Cara A chance de você ganhar O Duel é tão grande É tão grande Porque essa merda aqui Ela destrói Sem dar alvo Isso é muito absurdo É muito forte Eu gosto bastante De Cybernetic Overflow Ela é uma carta muito boa Contra o Altergeist Assim Eu amo essa carta Contra o Altergeist Por isso que eu tenho ela Aqui no side Porque Pra match de Altergeist Eu retiro Qualquer coisa aqui Sei lá Calibre de Grave Não gosto de Calibre de Grave Quando é Altergeist Enfim Ou Ou qualquer carta aqui Enfim Depende de como que tá o duelo Depende do deck do cara Assim Side é uma coisa Que pessoal Mas eu coloco a segunda Porque eu gosto muito Dessa carta contra o Altergeist O que mais Que eu tinha pra falar O Soul de Dispensa Comentários É uma carta muito boa Porque ele se busca E aí ele sozinho É um Infinity E isso é muito bom Cara Cartas que fazem o Infinity São boas Tá ligado É muito bom Eu amo Cartas que fazem o Infinity O deck te exige Que você usa 3 Cyber Dragon Até mesmo Pra Machine Duplication Ou Então isso é bem Bem relevante Mas o Cyber Dragon É uma carta não muito morta Porque quando o seu oponente Controla o monstro E você não Você dá Special dele Ele é um bicho Que tem 2 e 100 Então ele bate Dependendo Ele bate Ele consegue forçar Uma coisa do oponente Isso é relevante O Cyber Dragon Ele não é uma carta morta Diferente do Blue Eyes Eu acho que o problema Do Blue Eyes É que o Blue Eyes É uma carta amarela Se o Blue Eyes Se fosse uma carta de efeito Sei lá Qualquer Sei lá Um efeito Colocar dentro do Blue Eyes Eu acho que um dos problemas Do Blue Eyes É isso O Blue Eyes É uma carta amarela Que fica na sua mão Então Pois é É nesse nível E você é obrigado A jogar com ele Não sabe a droga não Ele tem essa interação De dar Special dele Ele tem as coisas Do Extra Deck Por exemplo O Mega Fleet E o Kimera é Tete Então ele é uma carta útil Ele não é uma carta morta No seu deck Beleza Ok Já deu 20 minutos Meu Deus E o que mais Que eu tinha pra falar Pessoal não vendo Eu vou deixar o download Do deck Na descrição do vídeo Por isso que eu não cheguei Passando por carta Por carta Que é só clicar No link da descrição Do vídeo E baixar o deck Beleza Ah tá O meu Extra Deck Deve estar bem diferente Do que vocês estão acostumados Eu não gosto do Playades Playades Na verdade eu gosto Mas não tive espaço No Extra Deck Pra colocar ele Eu acho o Durandal Uma carta muito boa Se você consegue fazer O Durandal em Infinity Cara Você tá lá feito O Durandal Pra quem não sabe Ele volta a sua mão inteira E volta a mão do oponente Esse oponente Sei lá Adicionar uma coisa retardada Você pode usar o Durandal Pra tirar essa coisa da mão dele Entendeu Outra coisa Que o Durandal Ele Quando um efeito de monstro Normal Spell trap É ativado Você pode fazer com que Esse efeito mood Pra destruir uma spell trap Que seu oponente controla Essa carta é muito boa Contra o Skystrike Contra o Altergeist Também ele é muito bom Nossa eu gosto muito Dessa carta Sério Durandal é lindo Link cariba Obrigatório Ah Eu coloquei Summon só Sonido do deck Porque ela estende Os combos Mas eu sei Que essa carta Por enquanto Tá disponível Pessoal dos Estados Unidos Aqui no terceiro vídeo Não tô enganado Então Pra gente aqui do Brasil Eu coloco gente Porque ela tá disponível Do link book Como eu não jogo real Eu uso né Mas cara Se você Já que Se você jogar real Você não vai poder Pôr o Summon Sorcerer Eu conselho Você colocar Ou você pode colocar Mais um do Mega Fleet Ou então Você pode colocar Até mesmo Firewall Dragon Cara O Firewall Dragon É uma carta que eu gosto Eu gosto No Saber Dragon Mas eu nunca Mas esses dois carinhas Aqui Cara Principalmente o Borrel Sword Dragon Essa carta te mata Sem você ver Essa carta é retardada Eu acho O Borrel Sword Dragon Uma carta muito retardada Essa carta que te mata Você nem vê Então Ele é muito forte E dá pra fazer ele Tranquilamente no Saber Dragon Tanto ele Quanto o Borrel Sword Dragon Eu gosto muito Do Borrel Sword Dragon Porque ela é uma carta Muito boa Contra o Altergeist Muito boa mesmo E Dá pra fazer Eu queria muito Colocar o Nightmare Fenix No deck Que eu gosto dele também Mas eu não achei espaço Então se você Quiser colocar Tira Sei lá Se você não puder Usar Summer Soccer Você tira Summer Soccer Coloca o Nightmare Fenix Ou gostar Plates Vai de pessoal Isso aqui é só Uma base mesmo De como ficou Meu Ostradeck Ele ficou assim Depois de vários E vários tests Entendeu Então Isso é muito Muito pessoal Também Eu não gosto Do Saber Dragon Se eger Eu acho que Ela é uma carta Bem ruim Eu não gosto Dessa carta Eu acho que Se ele fosse um leak Que sei lá Invocava um Saber Dragon Do Grave Ou Buscava um Saber Dragon Do deck Ou sei lá Até mesmo Invocava um Saber Dragon Na mão Eu acho que Ele ia ser uma carta melhor Esse efeito dele De ganhar 2 e 100 De ataque É um efeito decente Mas é uma coisa assim Eu não gosto muito Dessa carta Eu realmente Na maioria dos casos Eu prefiro fazer O O Roshinijin Eu não sei falar Nessa porra Do que ele Porque o O nosso amigo aqui Ele dá 500 de ataque Pra todos os monstros de luz Então seu Saber Dragon Fica ainda mais forte Cara E assim O TK com essa carta aqui É lindo Sem falar que Se o seu oponente Lida com ele Destruindo por atalho Por efeito Você adiciona um monstro de luz Do seu cemitério Eu gosto muito Dessa carta Muito boa Eu não gosto Do Siege Mas ele também Tem aquelas interações Porque ele é um Saber Dragon Então você pode Renascer com o Nova Com a própria Heavy System Entendeu? Mas é uma coisa Que pessoal Eu não gosto Ok Do Olimo Book Me trola mesmo Eu só preciso comentar A Soul Charge Que eu acho Que é uma carta Que eu nunca vi Eu não vi ninguém Usando o Saber Dragon E eu não sei porque A Soul Charge É uma carta Completamente absurda Eu vou explicar Por que Que eu estou usando Nesse deck Ok? Ah o deck Tem 42 cartas Né? Não me atrapalhou Gente Sinceridade Eu estava jogando Com 41 A 42ª carta Foi o Drey Né? Que eu já falei Para vocês Então Isso nunca Me atrapalhou Não Beleza? Cara Eu não gosto Da Overlord Difusão Por mim Eu não usava Mas as vezes Ela te dá a vitória Tá ligado? Mas assim É uma carta Que não dá Para buscar Enfim Usa se você quiser Tá? Vai 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 Da sua consciência Se vale a pena Ter o Rampage Dragon ou não Bom Enfim O que eu ia falar Para encerrar o vídeo É a Soul Charge Cara Por que eu não uso Soul Charge No Saber Dragon? Eu não entendo Mano Essa porra aqui Renasce a desgrama Inteira Você tem noção Que você pode Você pode Renascer O Saber Dragon Nova E aí do novo Colocar o Infinity Você pode Renascer O próprio Infinity Você pode Renascer A porra toda Essa carta aqui Ela te deixa Você fazer um campo Ainda mais absurdo Cara Você faz campo Assim Você termina Com dois Infinity E mais um Link Talvez até o Durendal Sabe? É um campo Muito forte Eu gosto muito Do Soul Charge Cara Muito mesmo Monster Reborn Entre Monster Reborn E Soul Charge No Saber Dragon Eu iria De Soul Charge Eu coloquei as duas Se você não quiser Usar o Monster Reborn A Soul Charge É muito melhor Do que o Monster Reborn Não Saber Dragon Porque você renasce o campo E aí você faz ele inteiro Você pode voltar A fazer seus combos Entendeu? Eu acho que deck Que foque em fazer combo A Soul Charge Que foque em fazer combo Que você não sai banido Banindo 50 milhões de cartas Você usa o Grave Eu acho a Soul Charge Uma carta Bem relevante Eu gosto bastante Inclusive eu considero Até vocês Vocês testarem aí Porque eu nunca vi Eu não vi ninguém Usando Soul Charge No Saber Dragon E eu acho isso Uma coisa Completamente equivocada Então é isso Outra coisa Que eu queria falar Para vocês É que a gente ainda Não sabe Qual vai ser Os importes Do Não até esqueci Do V-Rain Spec Que vai vir No Soul Fusion Eu suspeito Eu Eu Caio Suspeito Que vai vir A A Jasmine Né Vai vir a Jasmine E Provavelmente O Qual que está faltando Gente Eu acho que não vai vir O BA ainda Não vai vir O Needle Fiber Eu acho que vai vir A Jasmine E Eu acho que vai vir A Jasmine E A Absalacia Né Nossa Ainda tem muita Carta Para vir Do V-Rain Spec Né Nota que não Parece que tem O BA, A Jasmine E O Needle Fiber Eu acredito Que o Needle Fiber Ele não vai vir Por agora Né Eu acho que vai vir A Jasmine Se vier Alguma carta Né Porque Eu abri aqui O Soul Fusion No Na Wiki Né Que Vou mostrar aqui Para vocês Ó Não Ainda não tem A 7K De list Né Que eu mostrei Calma Vamos ver Pera Parece que eles vão mandar Aí ó Viu Eles ainda não tem A 7K de list Porque a condomínia Ainda não soltou Nada A gente sabe Que vai vir O Thunder Dragon E a gente sabe Também Que vai vir Suporte para Danger Né Cara Se não vir Suporte para Danger A condomínia enlouqueceu Porque Ela quebrou O que ela sempre faz Né A cada boost Booster pack Que lança Né Igual veio Qual que foi o anterior Pô Não lembro Como é o nome do outro Foi o Cybernetic Horizon É Ele veio O Danger Né E aí Seguindo a linha De raciocínio da Konami No Soul Fusion Vai vir mais 4 cartas 4 a 6 cartas Do Danger Eu acredito que 4 cartas E se essas 4 cartas Foram boas Igual Quando veio Do Cosmo Dark Destroyer Por exemplo Danger pode sim Se tornar um deck meta Cara Vamos ver aí Quem sabe Quem sabe Danger tem muito potencial Muito, muito potencial mesmo Eles precisam de uma carta De negação Eles precisam de uma carta Que destrói Um Danger Que fica no campo E aí sei lá Você descarta uma carta Ele destrói uma carta Eles precisam de uma carta sim Porque o Danger Terminar do jeito Que ele tá terminando Não vai durar nada não Viu Mas enfim Tem muito potencial Bom É isso pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Eu tô um pouco Já tem um tempo Que eu não faço vídeo do Guilherme Então fiquei um pouco Desrenado aqui Mas assim Eu espero que tenha dado Para entender O que eu quis dizer Eu acho o Cyber Dragon Um deck muito relevante Sim Você pode usar o Cyber Dragon Sim Porque como eu disse Ele tem uma meta muito boa Contra os decks principais Que é o Sky Strike Outergest A Minho Match De Cyber Dragon É o problema do deck Por isso que eu acho que Ah eu esqueci de falar isso Já encerra o vídeo Você fala isso O problema do Cyber Dragon Assim Que eu Que eu não quero Que ele seja um deck relevante É porque a Minho Match Dele é uma merda Cara A Minho Match De Cyber Dragon É uma merda Eu odeio a Minho Match De Cyber Dragon Porque existe o Mega Fleet E o Primeiro é Tete Cara O Primeiro é Tete Ele tem o seu campo inteiro Porque todo mundo é máquina Entendeu? É tudo máquina E o Primeiro é Tete O seu cara Você está na Minho Match Você faz lá Infinity Infinity E... Sei lá É... Infinity Infinity Por exemplo Que geralmente é o campo Que você termina mesmo Dois infinites E aí Você está Você está O seu poder De Cyber Dragon Normal Tiro o Infinity Tiro o Infinity Tiro o Hes E invoca O primeiro é Tete Entendeu? Então A Minho Match De Cyber Dragon É terrível 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 Você tem que saber jogar bem Eu acho que uma carta muito boa Na Minho Match De Cyber Dragon É a Overflow Ela é uma carta decente Até O problema da Overflow Não Ela não tem problema Não Eu realmente gosto A Infinity Permanent Na Minho Match Não é uma carta Muito relevante Porque ela não vai impedir Que o seu oponente Quebre seu campo Basicamente Você quebra o campo Seu oponente Vai fazer o seguinte Ele vai... Ele vai... No caso da Minho Match De Cyber Dragon Cara Eu acho que é muito melhor Você ser o segundo Porque Seu oponente estabelecer o campo Você der Cyber Dragon Invoca o que merece É tipo assim É nesse nível Entendeu? E o Sancton também Ele é muito bom Na Minho Match Eu gosto dessa interação aqui Que aí quando você Tem o Sancton E o Sif Aí é melhor você ser o primeiro Porque aí você faz seu campo Dá o Sancton Invoca o Sif E o seu oponente Perder o jogo Ele não consegue Ele vai perder o jogo Entendeu? Então... Isso é muito bom Cara E outra coisa Não me jogue De Cyber Dragon Sem ter o Forces Dragons No Mendeck Tem que ter essa carta Porque é isso Que dá um pouco de medo Sabe? Porque como eu disse Ela é muito devastadora Essa carta é muito devastadora Na Minho E ela torna a Minho De Cyber Dragon Muito ruim Eu não gosto Da Minho de Cyber Dragon Por isso que Eu vou jogar de Thunder Dragon Prefiro a Minho De Thunder Dragon Que também não é lá Muito boa Do que a Minho De Cyber Dragon Entendeu? Mas A partir do momento Que o Cyber Dragon Ser um deck relevante O pessoal vai começar Usar o Kimeira Tete O Kimeira Tete Assassina Essa carta Sistendol também é muito boa Mas Sistendol Infinity lida O Kimeira Tete não O Kimeira Tete Ele é tipo assim Dá licença E o problema Do Cyber Dragon É isso A Minho É bem chata É irritante Da raiva E eu não gosto Eu não gosto Da Minho de Cyber Dragon Peguei algumas Peguei É um inferno Não gosto Entendeu? Mas Fora isso Vai de Cyber Dragon Sabe? Se você tiver Paciência É um deck Muito divertido É muito legal Jogar de Cyber Dragon Não é um deck Chato Não é um deck Que você fica Quatro horas Com ban Porra nenhuma Que seu oponente Vai ficar Só você Vai jogar Nada a vez Esse deck É que você vai jogar Yu-Gi-Ohm É um deck Que exige habilidade Como eu disse As coisas Elas são uma vez Por turno Você tem que tomar cuidado Na hora de usar As cartas Entendeu? Tanto a A Hermes Essa daqui É uma vez por turno Não Não mentira É sim Essa daqui Tanta a Hermes Contra ela Uma vez por turno Então se você buscar A carta errada Pode dar merda Tem que tomar cuidado A dica é Foca no Infinity Infinity é a carta Que te dá as vitórias No jogo Na maioria dos casos Pelo menos Nos duelos que eu fiz O Infinity é assim É ele que ganha Entendeu? E isso é muito bom Saber agora Ele tem uma carta Que é o Infinity Que lida com tudo isso Isso é ótimo Um deck ter isso Cara Se o Dendy ganhar isso Vai ser fino Porra Ia ser foda Bom Então é isso pessoal Eu já conversei pra caralho Deve ficar longo Mas enfim Eu espero que vocês tenham entendido As minhas observações E se você gostou do vídeo Por favor não esquece de deixar o seu like Para a agenda do vídeo E do canal Às vezes se você sai desse canal Se encontra na descrição do vídeo Se você é novo no canal E gostou do que viu No campeonato dos conteúdos Não esqueça de se inscrever Ah Uma coisa Quem quiser me dar uma força Lá no No card de history É só clicar no card aqui em cima No link na descrição Vou agradecer muito Tá pessoal Muito obrigado E é isso Eu já preciso avisar vocês Que não vai ter vídeo do Balist Porque eu achei Que não valia a pena fazer E o próximo vídeo do Guio Cara É quando o seu Fuse não chegar Porque é isso Que vai acontecer Não sei que acontece Uma coisa muito retardada Eu trago pra vocês Mas até lá Eu acredito Que o formato Ele vai ser isso Skystrike Altergeist Skystrike Altergeist Turidrako Turidrako tá voltando Então eu acho que é Skystrike Altergeist Turidrako E o Cyber Dragon Eu acho que esses quatro São os decks mais relevantes Gouk Cara Gouk Gouk eu não sei Eu não tô vendo ninguém Usando essa merda E eu espero que ninguém Usa mesmo Odeio o deck Odeio o Gouk É uma anomalia Não é que eu odeio o Gouk Eu odeio o Farol Dragon O Farol Dragon é uma anomalia Que faz o Gouk ser uma anomalia É esse nível aí Bom Então é isso O Pendulo É esse assunto do Pendulo Pendulo Guys Um Electromite É muito complicado Cara Eu não sei Eu acho que a Konami Foi muito radical Quando ela limitou O Electromite Eu acho que ela devia Ter semi-limitado ele E aí se acontecesse Alguma coisa retardada Ela limitava ele A Konami pessoal Ela tá com medo De Pendulo A Konami não tá lançando Mais Pendulo Deixa eu ver aqui Vamos ver aqui Ó De 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4 24 cartas 24 cartas Nenhum Pendulo Mais 24 cartas Nenhum Pendulo Mais 24 cartas Nenhum Pendulo Vai olhando Mais 24 cartas Nenhum Pendulo Então Mais 24 cartas Nenhum Pendulo A Konami pessoal Ela tá querendo acabar com o Pendulo E eu acho que Ela provou isso Quando ela limitou o Electromite Ela não quer Pendulo Por quê? Porque a vocação Pendulo Ela é muito forte Ela é muito forte A Konami Eu acho que ela percebeu Que ela errou Na hora de criar Invocação Pendulo Porque ela é muito absurda E eu não tô vendo A Konami criando Pendulo A prova tá aí gente Eu mostrei pra vocês aqui Mais ou menos 56 cartas Que vão lançar E nenhum Pendulo Então Eu acho que a Konami Não tá querendo fazer mais Pendulo Que é Pendulo morto A Konami não quer Pendulo mais Então eu acho que Por isso que ela limitou o Electromite Essa é a única explicação Na minha cabeça Beleza? Então é isso Valeu! Tchau! 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 Tchau!